Isso é revoltante. Presta atenção nessa matéria rapidinho aí. Pé na areia, caipirinha, água de coco, a cervejinha. Mas não estou na praia, não estou com pé na areia, não estou tomando caipirinha. Estou aonde? Dentro de um buraco. Olha que beleza, o buraco. Um buraco aqui no Vale Dourado, na rua Lindalva Olegário, menino, em tempo de cair. Mas é isso, minha gente. Vim aqui para mostrar essa situação, porque não tem cabimento um buraco. Que isso não é mais nenhum buraco, né, Thales Ícaro? Olha como está ali, tem até um capacete. Será que caiu alguém de moto ali, Thales? E deixou o capacete? Menino, o que será que aconteceu? Molhei minha calça, mas não tem problema. Molhei minhas calças, molhei minhas calças, mas não tem problema, porque a gente veio para tentar resolver essa situação. Olha como está aqui, parece que passou um terremoto, aqueles terremotos. Lembra do Japão, quando tem aqueles terremotos que levantam o asfalto assim, olha? Está merminho, não está não? Está igual. Pois é, mas aqui no Vale Dourado, a situação desses moradores é essa. A rua está completamente interditada, aqui a rua Lindalva Olegário, por causa dessa cratera, porque isso não é mais nenhum buraco, isso é uma cratera. Não tem cabimento, há quase mais de um mês, segundo os moradores, lá vem, moço, cuidado! Eita, meu Deus, o povo é corajoso aqui, mas é corajoso que eu que estava sentada dentro do buraco. Difícil essa situação aqui dos moradores da rua Lindalva Olegário, né? Esse buraco, essa cratera aberta há mais de um mês aqui na rua. É verdade, você pode ver aí como você registrou as suas imagens, e agora a nossa preocupação é com esse poste, que o poste está em age, o poste está em age de cair. Você vê que está todo fofo aqui por trás, a cratera interditando algumas garagens, as ruas também, olha, as motos passam por cima das calçadas, vendo a hora um acidente acontecer aqui. Então chamamos a atenção do Poder Público, dos órgãos públicos, para vir consertar o mais rápido possível, antes que aconteça uma tragédia e seja a hora deles virem. Será que eles só vão vir olhar para o nosso povo aqui, para a gente aqui do bairro Nossa Senhora da Apresentação, quando aconteceu uma tragédia? E caiu um caminhão aqui. Caiu, o caminhão da coleta de lixo, já caiu aqui dentro dessa craterazinha. Zinha não, moço, essa craterazonazinha não é não. Em bom sentido, em dizer, mas você vê aí como é que está a situação. Muito bem, seu Damião, falei com o seu Damião, que ele inclusive colocou aqui uma parte de alvenaria, colocou, ele usou uns quatro sacos de cimento aqui, para tentar resolver o problema, pelo menos aqui dessa parte da calçada dele. Seu Damião já falou com a gente. A situação aqui dessa rua, a senhora mora aqui há quanto tempo? Há 22 anos. 22? Sim. Já tinha visto um buraco desse tamanho na rua? Ali já houve um ali, sabe, que a gente fez um aniversário, fizemos tudo já, sabe? Tem que cuidar desse buraco. Pois é, eu estou vendo ela também, a minha, entrando um... Menino, a casa dela é ali, minha gente, mas não vai não, a gente vai resolver esse problema antes de chegar... Vamos esperar, né, que a gente tenha tomado providência, porque senão vai ficar muita gente prejudicada aqui. Aquela casa ali, ó, é uma das mais prejudicadas também, junto com aquela outra ali, que o poste está na calçada, e o poste já está quase caindo dentro desse buraco. A proprietária dessa casa aqui não tem como colocar nenhum carro para dentro. E essa outra aqui, ó, desistiu. Vai embora. A casa dela, ó, está à venda. Mora bem em frente à cratera. Então, essa é a situação aqui da rua Lindalva Olegário, no Vale Dourado. Nossa Senhora dá a apresentação. E a pergunta que fica é, até quando? Fica a pergunta. Quando é que vão consertar o buraco da rua Lindalva Olegário? Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura informou que o Departamento de Conservação da CEINFRA irá ao local até o início da semana. Hoje é segunda-feira, né? Eu acho que até amanhã se consideram também o início da semana. Eu queria pedir ao pessoal, mais uma vez, sempre aquele pedido. Se não chegou, já sabe. Quando o tempo passar, a previsão, né? Já sabe. Está na hora. E aí e aí E aí E aí E aí E aí